Bom, gente, hoje nós soltamos as feras. A gente vai mostrar bastante animal print pra vocês e montamos umas produções e viemos produzidas, né, Ali? Eu coloquei esse blazer aqui mais alongado e a Ali tá com essa saia linda que nós temos na loja pra vocês, tá? Vamos começar, Ali? Tu começa por lá? Pode ser por aqui. Esse casaqueto é de suede, ele é, não tem botões, tá? A gente colocou com essa saia de corino que ela é mais lá embaixo e pra finalizar colocamos esse colar que é maravilhoso, que é bem no tom. Essa roupa é linda. Aqui também é um casaco, só que esse é mais alongado de suede, tem bolsinho, ó. Por baixo a gente colocou, vou tirar pra vocês verem, porque é tão linda essa estampa, um vestido da A Úrsula, essas estampas são exclusivas, feitas por um artista plástico. Ele é bem sequinho esse vestido, ó. Fica muito bonito no corpo, que é aquele tule, que modela e tem um forrinho por baixo. E essa estampa hoje a Karen tá com a saia dela. Exatamente. E a midi, que ela falou das saias midis, aquela lá também é bem midi, né, Ali? Sim. Fica bem legal. Eu gosto. É. Aqui, gente, é uma capinha, é tipo uma gabardine, tá? E a gente colocou com uma calça bem sequinha, bem clássica, que vocês podem usar. Aqui a gente deixou sem nada por baixo, mas vocês podem usar qualquer blusinha com gola alta, isso aqui fica bem elegante. E essa capinha é uma graça, eu vou virar pra vocês verem, ó. Pode usar amarrada na frente ou pode amarrar atrás, enfim, ou tirar um cinto. Outra roupa linda, essa aqui é a saia que a Karen tá usando, ó, gente. Olha que linda. Ela tem um movimento, é tule, da mesma estampa daquele vestido. E esse cataqueto, eu achei linda essa composição, que é xadrez aqui, misturando com as bolas. E aqui, um lencinho pra deixar com aquele arzinho bem do inverno. E esse aqui eu achei maravilhoso. Olha o que é esse animal print saindo do óbvio, com esse acinzentado aqui, lindo. E a calça é de um suede, também muito gostoso, num tom verde meio acinzentado. Esse aqui vai com tudo. Inclusive, eu botei aqui pra ver um tró, mas a mão é comprida, ele é bem elegante e é tipo uma gabardine. E tem o casaquinho, né, Lili? Se quiser fazer um conjunto, tem o casaquinho liso na calça. Esse aqui tem o casaquinho do modelo do tigradinho, que a gente mostrou no primeiro look lá. E eu acho que dá ainda pra nós mostrar mais uns... E o Sanzu daqui, Aline? Olha, gente, vamos mostrar os bichos completos. Esse aqui, olha que zebra linda esse vestido. É uma blusa bem comprida, olha que movimento, olha a manga, que coisa bonita. Na frente é mais curtinha, né? Esse aqui fica bem legal pra quem gosta de usar com leg, com fusô, com coisa assim. Sim, essa camisa já é bem mais retinha, ó. Ela é compridinha, não é tanto, mas ela é mais compridinha, né, Lili? É bem mais comprida. E aqui tem o chemise igual, olha. Esse aqui é lindo, vocês podem usar com todo ele aberto ou usar com o chemise, botar um cinto de preto. Ah, é toda de preto por baixo, né? É, e pra encerrar, olha que lindo, vê suede, essa capa. Charme. Mas eu vou ter que invadir o cenário de máscara, gente. Passou aqui. Não, como é que elas mostram? Olha isso aqui. Isto, 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 aquele ali, que eu não tenho. Ah, é verdade, né? Não. Isso é uma cara, Carmen. Tudo. Não, isso aqui é o que a gente chama de propósito. E tem outra coisa, vai chegar nesse tom aqui, ó. Essa capinha aqui de suede, nessa estampa daí, nessa estampa de cobra. Na estampa de cobra, nessa estampa, já me enxergou uma capa nessa estampa. Olha que luxo. Menina. Não, eu quero esse casaco e quero essa saia. Tem aqui na vaga. Pode levar. Elas fizeram isso pra me provocar hoje. Porque elas conseguiram me tirar ali da cadeira que eu tava assistindo. Sim, não deu pra bancar, né, que ia ficar linda. Não deu. Não viu. Gente, tá tudo muito bonito. Tá tudo lindo, né? E outra coisa, roupas super usáveis. Porque como o frio vai e vem, esse tipo de roupa, tu põe com uma blusa mais quentinha, tu tá quentinha e tal. E depois usa, já vem. A capeta, o xadrez que eu amo de paixão. Essa aqui tá maravilhosa. Que é exatamente com as cores da minha saia. Gostou da mistura, Carmen? Eu amei. Legal, né? Eu amei. Não, e esse, o que é esse aqui? Ah, é maravilhoso. Esse aqui eu não consigo ver o tamanho. E outra tendência, gente, vai também ser essas, tipo bermuda aqui, ó. Que eu tô usando, que também vai ser uma tendência daqui pra frente, pra quem gosta de... É tipo uma saia mídia, só que o bermuda, assim, sabe? Tipo bermuda. Não, e eu adorei também a composição que a Ali fez. Ali, tira o vestido da frente. Por favor. Ah, o teu outro. Não, o do blazer, de neoprene, com a saia. Adorei. Ah, o blazer também temos em várias cores, por isso tal. Nessa cor, inclusive. Tá na dúvida, então, do que vai colocar peças pra vida toda, gente. Isso aqui, essas peças que as gurias mostraram, são peças que vão somar no nosso closet. É verdade, dá um toque na modernidade e também é clássico. Isso aqui, tô agarrada já. A Iber fica aqui na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Gurias, desculpem, vazão. Ah, que isso! Mas é que aqui a gente luta espontânea, né?